Caríssimos irmãos e irmãs em Jesus e Maria, a minha saudação fraterna de paz e alegria para você e desejo e rezo que assim seja. Nós hoje, cristãos católicos do mundo inteiro, estamos celebrando a Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Este dogma, que para nós é verdade fundamental de fé inerrável, foi proclamado pelo Papa Pio IX, no dia 8 de dezembro de 1854, com a bula Deus inefável. E neste dogma, a Igreja está aqui a dizer que a Mãe do Senhor não poderia portar em si o pecado original, porque a carne de Jesus seria a carne de Maria, o sangue que correria nas veias de Jesus enquanto homem seria o sangue de Maria. No Salmo 50, o autor do Salmo diz, eu nasci em pecado e em pecado minha mãe me concedeu. A concepção imaculada de Maria é em previsão dos méritos de Cristo. A concepção imaculada de Maria é por causa de que Jesus é Deus e homem, mas é Deus. Isso não se separa, é igualitário, totalizante, inseparável. A mulher escolhida para ser a mãe de Jesus não poderia portar em si a marca do pecado original, ou seja, o pecado das origens, na simbologia de Adão e Eva. Interessante notar, caros irmãos e irmãs que me escutam, nessa comunhão e unidade, que Débora, com toda a sua virtude, não foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Raquel, com toda a sua virtude, não foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Saara não foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela que era a esposa do patriarca, do pai dos que creem, Abraão. Esté, a sábia, bondosa, caridosa, rainha Esté, não mereceu o título de mãe do Redentor. E por quê? Porque todas essas mulheres traziam em si a marca do pecado original. Então, Deus, para quem nada é impossível, o anjo disse, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Deu a Nossa Senhora a concepção imaculada, a impecabilidade de Maria. Por quê? Porque ela seria a mãe de quem é santo. Uma vez pecadora, passaria para o seu filho a condição de pecador, porque o pecado é uma herança, uma herança maldita, mas é uma herança. Não há nenhuma dificuldade em aceitar que Maria é imaculada quando você entende quem é Jesus. Quando você não entende quem é Cristo e seus méritos, sua grandeza, então você não consegue imaginar que uma pessoa nasceu sem pecado. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, diz o apóstolo. Aqui nós temos uma vírgula. Todos vírgula. Menos Jesus. Menos Maria. São José, nosso amado São José, era pecador, sim. Muito embora seu culto seja, não é, acima de todos os santos. Entender a imaculada conceição é tão somente entender quem é Jesus, o significado de Jesus, a totalidade do conceito sobre Jesus. Não há problema teológico aqui nenhum, nem precisa resenhas teológicas, nem congressos, nem aprofundamentos, uma vez que a igreja esperou 1854 anos para definir por quê. A igreja, o Papa, não pode errar em matéria de fé e moral. Se pode discordar do Papa, no pronunciamento dele, alguma coisa que ele tenha dito em visita a uma nação, mas na dimensão da fé e da moral, não. Assim você não será mais membro da igreja católica. Então, quando a igreja me diz, com a sua sabedoria, guiada pelo Espírito Santo, doutrinada pelo Espírito Santo, enfatizada pelo Espírito Santo, embasada no Espírito Santo, que a Mãe de Deus não contém pecado, isso me basta para celebrar 8 de dezembro. Quantos de nós recebeu Jesus pela primeira vez na Eucaristia no dia 8 de dezembro de algum ano? Eu, por exemplo, hoje estou celebrando 42 anos da minha primeira Eucaristia, que nós chamávamos no passado a primeira comunhão. E por que se faz isso em 8 de dezembro? Porque justamente Maria é aquela mulher eucaristizada, aquela mulher que vive do corpo e sangue de seu filho, a adoradora, por excelência, o sacrário vivo da Santíssima Trindade, a âmbula, o cálice, que contém o preciosíssimo sangue de Jesus. O sacramental da nossa comunidade é um crucifixo, Jesus pendente da cruz, e Nossa Senhora com cálice, digamos assim, não é? Recebendo a chaga, o sangue da chaga do peito. Para não deixar verter, cair. Então, é o nosso sacramental, e tem uma simbologia profética no nosso carismo, que como Maria, nós somos reparadores e adoradores do preciosíssimo sangue de Jesus, a nível de mundo. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é uma festa muito feliz. É uma alegria poder hoje celebrar a Conceição Imaculada de Maria. Eu quero desejar os parabéns às mulheres que se chamam Maria da Conceição, Conceição, homens também, né? Tem homem chamado Francisco da Conceição, José da Conceição, Antônio da Conceição. Quero parabenizar todas as congregações que têm a Imaculada Conceição como fundamento do seu carismo. De modo especial, as nossas monjas franciscanas concepcionistas, filhas de Santa Beatriz da Silva, as irmãs concepcionistas missionárias do ensino, filhas de Santa Carmen e Salécio, todos os institutos de vida consagrados que têm a Imaculada Conceição como patrona, todas as comunidades e novas comunidades, institutos que têm Nossa Senhora da Imaculada Conceição como sua baluarte e padroeira. Hoje é um dia de alegria celebrar as glórias de Maria, celebrar essa pureza virginal pela qual ela nos entende. Porque é isenta do pecado, ela entende o pecador. Porque é isenta da culpa original, de nenhum pecado há em voz sinal, como diz o ofício, Maria está propensa a se inclinar para nós porque nela não habitou a menor sombra de pecado. Por isso que ela é a mãe dos pecadores. Porque uma pecadora não poderia ser mãe de pecadores. Mas uma Imaculada sim, uma pura sim. De maneira que quem tem dificuldade de aceitar, Nossa Senhora isenta do pecado, não sabe quem é Jesus e muito menos as Sagradas Escrituras e mais ainda o Novo Testamento. É uma matemática lógica. Se você não sabe quem é Jesus e não tem por ele o culto que deveria ter, se você não tem a compreensão do verbo, você não vai entender a Nova Eva. Você não vai entender Maria. Sabe quando você encontra cristãos que dizem Maria é mulher qualquer? A gente nem deve discutir. Porque é perder tempo, é adoecer, é ficar chateado. São pessoas que não se encontraram com Jesus, mas com a ideia de Jesus. Ouviram falar nele. Mas Jesus não é Senhor. Por quê? Jesus não pode abençoar uma pessoa que é contra a sua mãe. Jesus não pode derramar graças contra uma pessoa que trabalha contra a sua mãe. Jesus estaria se contradizendo com pessoas que fazem publicações, congressos, contra a sua mãe. Ele estaria se contradizendo. Então, essas pessoas tiveram uma ideia de Jesus. Por isso, hoje, você que é cristão católico, celebre Nossa Senhora com muita alegria. Procure a Santa Missa comum. Se lhe for possível, faça a sua confissão, preparando já o seu Natal. Reze o Santo Terço. Reze hoje o Santo Rosário. Nós estamos num dia especificamente mariano. E que coisa boa. A segunda semana do Advento tem tudo a ver. A Imaculada me representa. A Imaculada purifica-me dos meus pecados diante do seu Santíssimo Filho. A Imaculada aponta para mim e diz, Eis que sou tua mãe, como era disse em Guadalupe, a San Juan Diego. Então, hoje, nós católicos estamos muito felizes. De modo particular, a Legião de Maria, os movimentos marianos, o movimento de Maria de Sanstar, o Focolares, que é a obra de Maria. Também a renovação carismática, que presta um excelente culto à Nossa Senhora. As paróquias, capelas, mosteiros, conventos de orceses, dedicadas à Imaculada Conceição. Um abraço e as orações do irmão de vocês, irmão Emmanuel Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha, consagrado da Comunidade Católica Mariana Cristus Dominus, da Baroque de Santa Luzia, no Meirelles, e da Casa Mãe, na Erolândia.